E aí galera seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal Como é que vocês estão galera? Hoje, certo? Contar antes do vídeo Gostava de você levar para plantar feijão Tá bom aqui no biquinho aqui Então assiste o vídeo até o final Dê seu like, inscreva-se no canal e acompanha aí Como eu já falei no início Vou plantar feijão aqui Então, porque aqui né Essa parte aqui, se vocês lembram Era o biquinho Tá bom que eu plantava minha horta aqui Tá bom que eu plantava aqui no interior Tá bom, fiz uma viagem aqui para passar as férias E aqui ela está passando aqui lá na frente Tá bom E eu já, minha avó colhi o suíto Que ela mora aqui Aí como eu fui passar as férias aqui Eu dei uma limpada que está cheia de mato Tá bom, as galinhas também tem aqui Deu uma ciscada já Vou dar ciscada também nesses mato Beleza Aqui Deixar tudo bem limpinho E vou ensinar vocês como plantar feijão Tá bom, tá bom Milho eu não vou plantar porque a gente não vai dar mais Tá bom, porque já está acabando no inverno Eita Pensei aqui no espinho Já acabou no inverno Então, vou plantar só feijão mesmo, beleza Então acompanha aí Vou ensinar, vou mostrar para vocês Tá bom Vou ciscar tudo direitinho É arrancar o mato que estiver ainda Tá bom Vou arrumar a terra aqui E já mostro para vocês Eu plantando aí Como é que faz Tá bom Porque às vezes tem gente que não sabe Que mora em cidade Você também pode plantar em vaso Tá bom galera Parece que tem esse método Eu vou fazer Só que em vaso Porque tem pouco espaço aí na sua casa Agora que como tem muito espaço Eu vou plantar na terra mesmo Para Eu vou colher O feijão quando estiver na época Beleza Então acompanha aí Dê seu like Inscreva no canal Compartem com seus amigos Que gostam desse tipo de conteúdo Tá bom Ativa o sininho aí Para ajudar o canal a crescer Comenta Tá bom galera Comenta qualquer coisa aí Alguma coisa aqui Só para ajudar o canal a crescer Beleza Que o YouTube vai entender Que você está gostando do meu conteúdo aqui E vai recomendar para mais pessoas Então pode ajudar o canal a crescer aí E melhorar a qualidade dos vídeos Beleza Então ajuda aí Só deixando seu like Tá bom E se inscrevendo Não custa nada De graça Você faz isso aí rapidinho Beleza Então acompanha aí Pronto Já arranquei o mato aqui Já cisquei Tá bom Ainda dá para ver aí Que tem alguns matinhos Não saem todos Mas é só para ter o grosso Mesmo da galera Como não vou plantar Hortaliça Preciso só mais plantar grande Como eu pego Feijão Então precisa terá tudo certinho Né Eu tirei mais o grosso Mas tirei bastante já Se vocês vissem aqui Como estava antes Quando eu cheguei Tem cada mato altão Cobrindo isso tudo aqui Ainda deixei essa plantinha Que nasceu aqui sozinha Bonitinha Eu fui deixei aí mesmo A quantidade de mato Aí Tem mais aqui na frente Deixei essas plantinhas aí também Feijão de boa noite Mais essa quantidade de mato Também tem bastante formiga aí Vai dar para ver Te dar um zoom aqui Olha aí Bastante formiga mesmo Que Olha Tá vendo aí Aí nesse canto aí Tem bastante formiga Teve um bocado de picada Para fazer esses matos Mas Vai valer a pena no final Né Então agora eu vou Alinhar mais essa torna aqui Principalmente aqui o troncho Tá bom Vou plantar acho que Feijão até lá no final Vou também Trar um pouco dessa terra Tá bom Tá bem adubada Vocês podem ver Essa terra aqui Como tinha um milho Ela ficou bastante adubada Tá bom E também Se já está chovendo aqui Ela está bem úmida É Eu vou ter um pouco também Para levar lá Tá bom Para não tomar Nem me sisa Porque ela não tem terra Ela é um barro duro Então vou levar um pouco Essa daqui Para misturar com a de lá Né Para acertar a plantar Então Vou alinhar aqui agora Eu vou ter esses mato Botar ele para frente E vou mostrar para vocês aí Depois de acabando Aí galera Já fiz as covinhas aí Ficou bem retinha né Mas tá bom Fiz 51 covinhas Tá bom E me decidi que planos Vou plantar milha agora Tá bom Vou plantar feijão né Mas eu vou plantar milha aqui agora Tá bom Mas o feijão também é a mesma coisa Tá certo Aqui eu vou jogar 4 caroços De milha em cada Tá bom Mas aí no feijão você joga 3 Tá certo Vê que é milho de galinha mesmo Tá bom Vou plantar aqui Que é o que eu tenho lá Então Esse plantel que você tiver disponível Você vai só fazendo assim Jogando 4 em 4 em cada covinha E depois a gente vai só tampando Tá bom Não é uma coisa certa não 4 Tá bom Você pode jogar Tá só jogando dentro Tá bom Vai dar uma média 4 milhozinhos Vai ficar em 5 Não tem problema não Tá bom Isso aí é uma base Tá certo Também já já Vou mostrar pra vocês ali O pezinho de morango Na casa da minha avó Tá bom Muita gente às vezes tem dúvida Se o pezinho de morango Dá morango mesmo E vou mostrar pra vocês ali O pezinho de morango dando Tá certo O mesmo que eu tenho lá Lá em Messias Onde eu moro É O que tem aqui Tá bom Eu tiro os filhotes daqui Aquele filhotes lá É E dá morango Tá bom Muita gente às vezes pergunta Ah mas é mais de morango mesmo Dá Vou mostrar o vídeo pra vocês aí Já já Tá bom Não tem nada pra não ter aqui Os milhos É E já vou mostrar pra vocês O Os pezinho Alta covinha Porque Não fica muito aberta Mais ou menos aqui Acho que uns sete dias Às menos Começa a nascer Os milhozinhos aqui Tá bom Também fiz alguns ali Nos cantinhos É Eu acho que Nem todos vão dar milho Né Mas Porque também Eu acho que não dá mais milho Nesse ano Mas aí eu vou plantar mesmo assim Né Porque sair um ou outro Já é louco Né Já já também vou mostrar o quintal aqui pra vocês Beleza Fazendo essas atualizações Do quintal aqui Que Eu morava aqui né Mostrava os seus pezinhos no cajueiro Eu estava com bastante grande Algumas cards Aí Quando eu cheguei aqui De viagem Né Tivemos pra cá E os dias Do poder já eles E rapaz Já podamos Tá bom E Já está melhorzinho Também deu bastante abatata Já Mas já foi tudo podido Eu tenho alguns Eu acho Está pra ver Eu vou mostrar pra vocês Mas Também Vou ter as novidades Tá bom galera Esses dias aí É No canal Acho que O próximo vídeo Vou ter as novidades Pra vocês Então já ative as notificações De você não perder O vídeo Quando eu postar Tá bom Perceber de primeira mão Do youtube aí Tá bom Compartilhe também Com seus amigos Que gostam de De criações Tá bom De vídeos Amigos aí Compartilhe no grupo Das famílias Galera Que é pra Ajudar bastante O canal A crescer Porque Quanto mais você compartilha Quanto mais você comenta E deixa seu like O youtube vai entender Que você está gostando Do conteúdo E vai ajudar Para mais pessoas Então Além de me ajudar Vai estar ajudando vocês Também né Porque Vocês ativando o sininho Quando logo eu postar vídeo Vocês já vão receber De primeira mão Então Compartilhe bastante aí Ative o sininho Se inscreva Pra já o canal A crescer Aumentar a qualidade Dos vídeos Não tem ainda aqui Um ativamento De primeira mão Primeira né Mas Estou me caminhando aí Tá certo Então Deve aí Vou mostrar pra vocês As formigas ali Ela está me mordendo Aqui meus pés Ixi Então Aqui Olha a quantidade Aí Eu dou um De vocês Verem Mexendo aí No chão Passar um dia Fora aí Os bichinhos Tomaram conta Que o quintal Ninguém tem aqui Ninguém tem que Trabalha aqui No quintal mais Não É só pra elas Agora Tá bom Agora Só vou tampar Nas covinhas As covinhas Não tem o tamanho Certo Certo É lá Mais ou menos Uns 4 cm 5 Mais ou menos Aí Uma base Só vem jogando Terra assim Adentro Tá bom Daqui uns dias Eles começam a germinar E nascer E nascer No quintal mais Daqui uns dias E nascer E nascer E aso Vamos lá. E aí galera, vou terminando aqui, aqui nas pássaros do meio tem que ser bastante rápido, só assim ó, não dá pra mostrar essas direitos, senão já sobe no pé e começa a morder já. Tá vendo? Já tá tudo prontinho aí, vou mostrar ali quem tá pra vocês agora como é que tá. Galera, é, aqui tem um pézinho de limão, é tangerina, acho que é tangerina se não me lembra, é, tá crescendo aí, tá bom? O pézinho de cajueiro aqui, tangeram uma podada já que ele tá encostando no chão, aqui é um pézinho de pinho que eu plantei ó, antes de me mudar, tá desenvolvendo aí. E aqui, não sei se vocês lembram, é, tinha, aqui era um dos carros com as cordorninhas aqui ó, não sei se vocês lembram, nesse canto desse muro aqui ó, as cordorninhas. Já não tem mais que eu levei, não, 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 é verdade, tirei né, eu vendi as cordorninhas, é, aqui pra gente de limão, vocês lembram que já foi muito vídeo por aqui ó, aqui tem, as galinhas estão ali, é minha avó, lá vai ó, tá vendo? Então é essa aí, aqui é o, o meu quilinhozinho né, tem, as plantinhas, tem uns cajueiros também ali, que eu pudei, bom, é só mais isso aí. Aqui as flores que a gente tira, aí corta né, coloca aqui pra ir secando, isso daí. Aí fizemos essas polas, pode tirar mais os matos né, que tem muitos matos, justamente a gente, deve que tem muitos matos, né. eu tô cercando eles aí tava focado já tem que pegar a sol por causa dos matos não deixava tá bom vou mostrar pra vocês ali também agora o pezinho de morango da minha avó que tem morangozinho já pra mostrar pra vocês aí galera aqui na casa da minha avó aqui tem um pezinho de morango ó entendeu aí aqui tem uns moranguinhos como vocês podem ver tá vendo ó pezinho de morango aqui ó né não dá mais da hora e pode vir aí é uma prova tem mais florzinho aqui ó em cima tem mais aqui ó mais mais flores mais moranguinhos na cena tá bom tem mais aqui também só de carro mas só de cá a bondade caixinha assim se demorando para quem nunca viu né não tem esse daí por conta só né aí tem bastante já tá bom tem esses dois aí até mais grandinho é muito grande para tirar dúvida de quem acha que não dá morango né o que não sabe também tá aí mostrando para vocês que que dá tá certo morando espécie de morango aí eu fui subir aí galera é mostrando para vocês falando na língua beleza e também mostrando aqui a atualização do quintal como é que tava as árvores é mostrando você não faz de morango e muita gente tem dúvida né se dá quando venda as perguntas mas já mesmo morando né como é que é então aí uma prova para você dizendo que dá né e mostrando para vocês e da morango dá certo certo é então foi subir aí se você gostou desse like para ajudar o canal a fortalecer aí né crescer cada dia mais inscreva no canal compartilha ative as notificações beleza para ficar sempre tá crescendo cada dia mais é que eu vou seguir aí até a próxima e 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